Ora, bom dia meus amigos. Bom, vamos falar hoje da polémica que o governo socialista mais uma vez está a desdobrar no nosso país, não é? Quer dizer, um ataque cerrado à polícia. Não me surpreende. Vou falar também de outros assuntos da atualidade. Vou falar do Peterson. Vou fazer hoje duas reflexões sobre o Peterson. E pronto, basicamente desenvolver um bocado um raciocínio no que concerne às grandes temáticas da atualidade. Eu continuo a seguir com grande interesse toda esta novela mexicana ou venezuelana Hugo Chávez, Nicolas Maduro Dixit com o senhor primeiro-ministro e os banqueiros e o ex-governador do Banco de Portugal que eu acho... Nunca se viu uma coisa assim. na política portuguesa com estas... Não é ataque político coisa nenhuma. São... são... É o establishment. É o... é como o país funciona. Estas comadas a zangarem-se quando estão todos alinhados está tudo bem quando os interesses são outros esta agraveada toda. Mas enfim... Em relação às polícias acho isso grave. É o André Ventura que tem razão. É um ataque... E também me mandaram... Um jornalista da SIC que está sempre a arrasar o André Ventura e o Chega isto e aquilo e aquilo está encomendado. Está encomendado para arrasar. Não tenho muito a dizer. Não gosto muito de dar para o auditório do pessoal que não faz jornalismo. Faz ativismo político. Esse... Esse jornalista da SIC é... Quer dizer... Não aquece nem arrefece. Não estamos a falar de pessoas de... E de ordenado jornalístico. Estamos a falar de pessoas que são ativistas políticos com uma cadeira profissional de jornalista. Por isso não tenho paciência nenhuma para falar desse jornalista que já fiz várias reportagens sempre a arrasar o André Ventura e o Chega. Eu não sou do Partido de Chega como é sabido. Gosto, principalmente, a Ribeiro. Gosto do Chega. Gosto do André Ventura. Já houve um tempo que era muito crítico em relação principalmente às questões mais radicais. Mas acho execrava como é que alguém que se diz jornalista age desta maneira com... um partido político legitimado pelo Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional ainda no último acórdão disse que o Partido de Chega não tem nada de fascista nem nada age contra a lei nem promove violência nada disso. mas este jornalista acha que é o... Pinto Pinto, né? Acho que é o nome dele. É o... tem toda a verdade. Não sei bem o nome dele. Não ligo muito. É um lourinho, né? Aquele lourinho que a gente atropa os lourinhos cortámos do cabelinho raso. Mas, enfim... Aqueles lourinhos com as perucas loiras. Mas, enfim... em relação às polícias pois, em relação às polícias governos socialistas e comunistas têm uma espécie de guarda porturiana não é? Quer dizer, as polícias ou estão sob o julgo deles ou então eles tratam de polícia abaixo de cão. Agora, as polícias não podem exercer livremente a sua expressão liberdade de expressão neste caso porque podem ser logo suscetíveis de crimes de ódio e isto e aquilo e aquilo. Quer dizer, 1880 não é por um polícito ser um bocadinho mais direto conservador ou direto securitário que está a atiçar os quens, não é? São pessoas que têm uma visão mais nacionalista ou mais etnocêntrica mas não é quer dizer etnocentrismo não significa xenofobia nacionalismo não significa racismo ou outra dinâmica a fim. Mas este pessoal do governo socialista e comunista só aliás o governador do Banco de Portugal Carlos Costa na altura disse que havia uma estratégia concertada entre o Bloco de Esquerda e o Mário Centeno para o colocarem fora. Ou seja, quando o Bloco de Esquerda diz que é contra o capitalista e contra o capitalista fez fez ali uma ginga-joga bastante considerável com o Mário Centeno que depois chegou a Ministro das Finanças e agora é governador do Banco de Portugal contra o governador do Banco de Portugal em funções que era Carlos Costa o Bloco de Esquerda não tem moral nenhuma para falar nem os comunistas claro nem os socialistas por isso este pessoal é tudo Banco de Neve e os sete anões Banco de Neve e os sete anões e nesse aspecto anotam todos ao mesmo são anõezinhos mas anotam todos ao mesmo o nosso primeiro ministro é o Banco de Neve o Bloco de Esquerda e os comunistas são os sete anões por isso eu não me surpreendo que haja este ataque à domina me voltando ao assunto às polícias porque na dinâmica político-partidária é o que a gente vê esta eu tenho que ter cuidado com as palavras se não bloqueado esta é pouca vergonha para dizer o mínimo no que concerne as polícias acho execrável que não só pagam pessimamente aos homens e às senhoras e na agora estão a persegui-los nas redes sociais se eles terem alguma coisa minimamente nacionalista ou etnocêntrica porque o que interessa é dar direito ao pessoal da comunidade LGBT o Black Lives Matter o feminismo o movimento metoo só esses é que têm direitos nós o homem é ter o sexo ao branco o 85% da população mundial com crianças religiosas não temos direitos nenhum ah bem vamos para o Peterson vou-vos dar o livro este é o volume 9 parte 2 ION investigações sobre a filosofia do self tabela de conteúdos Carlos Gustavo Jung claro quando falo do Peterson falo do Jung o Ego páginas 3 a 7 a Sombra páginas 8 a 10 o Zigui Anima e Animos a parte feminina e masculina da alma o Jung era espetacular nisto 11 a 22 o Self 23 a 35 Cristo como símbolo do Self 36 a 71 Cristo como símbolo do Self Self no sentido filosófico do tema a pessoa ontologicamente falando o Signo dos Peixes páginas 72 a 94 Padre António Vieira as profecias de Nostradamus o Jung gostava muito isso de Nostradamus 95 a 102 o Significado Histórico do Peixe por causa da questão que está claro páginas 63 a 117 a ambivalência do símbolo do peixe 118 a 125 o peixe na alquimia 126 a 153 a interpretação alquímica do peixe 154 a 162 pescador não se esqueça perdão uma pesquisa sobre a psicologia do símbolo alquímico do cristianismo 173 a 183 símbolos gnósticos do Self 184 a 221 a estrutura dinâmica do Self 222 a 265 conclusão volume 9 páginas 266 a 269 bibliografia páginas 273 a 300 index páginas 301 a 333 o Jung era o maior isto é que é cultura não fala uma linha sobre a ideologia de género ou comunidade LGBT ou essas coisas uma linha agora não se fala outra coisa acho que devia ter havido o G20 da comunidade LGBT e do Black Lives Matter do feminismo no movimento metu só o G20 deles porque nós todos somos todos uns totós nada contra estes grupos políticos mas são grupos políticos não venham cá dizer que são questões morais e éticas e jurídicas é política pura atenção nosso Peterson como sabem todos os dias o pessoal mitar rebeio coloca estas reflexões na página do Facebook dele e pôs o documento esta é a número 37 colapso da tradição a ordem é a estabilidade do casamento e é suportada pelas tradições do passado e pelas nossas expectativas que estão enraizadas embora muitas vezes invisíveis aos nossos olhos nessas mesmas tradições o caos é a estabilidade a colapsar debaixo dos nossos pés quando descobrimos a infelidade do nosso parceiro o caos é a experiência de deambular sem destino ou apoio através do espaço quando colapsam as tradições e as rotinas que nos guiam John Peterson 2019 12 regras para a vida o antigo para o caos lhes pula o papel bem eu estava ontem num jantar muito bonito muito romântico inventou uma piscina muito bonita sempre ali num locos ou moenas como dizia o homem da garrete estava a explicar a monogamia ao pessoal do costume o Peter não tem razão suponhamos quando causa esta habilidade a colapsar debaixo dos nossos pés quando descobrimos a infidelidade do nosso parceiro as tradições existem para controlar o comportamento dos seres humanos os seres humanos são animalescos como dizia o Lacan o homem não é mal falhado o matrimónio o casamento no registro católico é um sacramento e a igreja católica sempre esteve muito preocupada em controlar adestrar o comportamento sexual dos cidadãos porque a igreja católica sabiamente sabe que quando se dá liberdade ao ser humano em tempos sexuais vai tudo a eito não há limites principalmente no feminino o feminino é por essência a essência passando a redundância da sexualidade como é sabido e o masculino é bruto a essência a sensibilidade é sempre feminina o masculino é bruto põe gel no cabelo e tal faz a barba e pronto mas é um bruto a beleza a sensibilidade é toda feminina graças a Deus mas é que as minhas são tão interessantes mas por exemplo a monogamia a fidelidade à tradição do casamento aos valores católicos a cristandade tudo isso está a ser colocado em causa com estes novos modelos de família que para mim não são modelos de família coisa nenhuma da comunidade LGBT e outros afins e outras coisas afins porque monogamia nesse contexto esqueçam esqueçam tradição nesse contexto esqueçam ordem nesse contexto esqueçam ordem tradição monogamia fidelidade aos valores fidelidade às rotinas que nos guiam como diz o Peterson tudo esqueçam com estes novos modelos de família que a comunidade LGBT defende defende peço desculpa nada contra que eles defendam isso não tentam é promover isso como valores a seguir para o resto da humildade isso é que a gente fica a ferver na direita conservadora já faço outro vídeo muito obrigado um abraço partilhe os vídeos subscreva o canal o meu do Sr. Cornel Montenegro e do grande Dr. Alexandre Guerreiro que deu uma entrevista à Coreia gostei muito um abraço